Olá, super estudante, olá, super concurseiro, olá, super vestibulando, olá, super gênio! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br e eu estou aqui para despertar o gênio que habita dentro de você. Olha só, mentira, mentira, mentira! Muitos estudantes falam assim para mim, professor Rubens, eu tenho o meu jeito de estudar. Eu tenho o meu jeito, tenho o meu jeito, e pronto, é o meu jeito de estudar. Isso é mentira. O estudante que fala assim, logo de cara, eu tenho o meu jeito de estudar, geralmente ele tem sim o seu jeito de estudar, mas o seu jeito errado de estudar. O seu jeito errado. Aqui eu vou juntar o resultado de algumas leituras minhas a respeito do método dos gênios. As pessoas de alta performance, os gênios, os grandes pintores, os grandes atletas, os grandes escritores, todos eles, todos eles, antes de se tornarem bons naquilo em que eles são grandes expoentes, antes de qualquer coisa, eles aprenderam os rudimentos. O Ayrton Senna teve que aprender a dirigir kart. Os dois Ronaldinhos tiveram que jogar pelada na rua, ou então tiveram que jogar descalço no asfalto ou no campinho de terra, perto da cidade, lá na cidade onde eles moravam. O Picasso, antes de desenhar tudo que ele desenhou, de pintar tudo que ele pintou, ele teve que fazer casinha e teve que fazer pessoas só com tracinhos, que nem eu faço até hoje. O que eu quero dizer com isso? Qualquer processo de aprendizagem de um método, seja um método para pintar, seja um método para correr, seja um método para jogar bola, qualquer método para se fazer qualquer coisa, passa pela aprendizagem dos rudimentos. Então, nosso assunto aqui é aprendizagem. Aprendizagem para a vida, aprendizagem para o vestibular, aprendizagem para o concurso. Então, não adianta você falar assim, eu tenho o meu método para estudar, eu tenho o meu jeito particular de estudar. Se você está fazendo isso, você já está fazendo do seu jeito, mas do seu jeito errado. Então, nesse momento a gente precisa de um pouco de humildade para falar assim, bom, deixa eu aprender com quem sabe do assunto e ver como é que se estuda do jeito certo. Aí sim, aí você vai começar a aprender como você deve organizar minimamente os seus estudos. E aqui eu sempre falo para você de estratégias, de táticas, de técnicas, que são coisas diferentes, as estratégias organizam a mente, as táticas organizam o seu ambiente e as técnicas organizam o seu momento presente de estudo. Mas isso aqui é o mínimo do mínimo. Depois eu apresento para vocês as estratégias, as táticas e as técnicas de forma minuciosa. Então, você precisa de rudimentos. O que são rudimentos? São aqueles tijolinhos mais básicos que vão te ensinar a estudar do jeito certo, assim, minimamente do jeito certo. Tá bom? Então, se você sabe, ou se você suspeita que você está estudando do jeito errado, você vai ter que aprender as regras mínimas do estudo correto. Você não tem como fugir disso. Senão, você vai estar simplesmente mentindo para você. É o que eu falei. Mentira, mentira, mentira. Então, a primeira coisa é aprender as primeiras regras do estudo correto. O segundo passo, tanto para jogar bola, para pintar, para correr de Fórmula 1, correr de kart, o segundo passo é ficar bom nisso. Você precisa ficar bom no uso da ferramenta. Você precisa ficar bom no uso do método. Antes de se tornar o campeão que ele foi na Fórmula 1, ele ficou bom dirigindo o kart, ele ficou bom participando de outros campeonatos, de outras fórmulas que eu não sei bem quais são. O Picasso, antes de virar o Picasso, ele se tornou um bom pintor. O Leonardo da Vinci, antes de virar o inventor genial que ele foi, o compositor genial que ele foi, o escultor genial que ele foi, tudo genial que ele foi, antes de qualquer coisa, ele se tornou bom. Ele se tornou um bom aluno lá na escola do Delvec, se eu não me engano. Então, antes, ele aprendeu as regras, depois ele ficou bom no uso do método. Depois ele ficou bom no uso da ferramenta. Ele conseguiu um certo grau de autonomia e de excelência no uso do próprio método. Se você chegar aí, já está bom demais. E depois do terceiro passo que nós vemos, depois do terceiro passo que a gente costuma perceber na história dos grandes gênios, é que depois de ter aprendido os rudimentos, depois de ter ficado bom, aí sim ele se torna criativo. Aí sim ele pode inventar o método dele. Aí sim o Leonardo da Vinci pode fazer o que ninguém fez. Aí sim o Ayrton Senna pode dirigir como ninguém dirigia. Aí sim o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Fenômeno, pode começar a fazer com a bola o que até hoje nunca ninguém tinha feito. Mas há passos, há passos. Então, primeiro você aprende os rudimentos. Depois você fica bom no uso das técnicas, das táticas e das estratégias. E depois você cria o seu método. Depois você pode criar um método para estudar debaixo da água. Não importa. Então, até isso é possível. Mas não adianta você começar a estudar nadando se você não senta, se você não senta para ler a Constituição artigo por artigo, para ler um comentário. Isso que eu fazia de estudar nadando, de ouvir a Constituição nadando, é porque na verdade eu estava descansando e aquela audição da Constituição era algo assim mais para fixação, era mais repetição do que propriamente apreensão. Mas perceba, antes de fazer isso, eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Tá bom? Então, efetivamente, depois que você aprendeu os rudimentos, depois que você ficou bom no método, aí sim você vai falar assim, olha, professor Rubens, eu tenho um método que é só meu, eu estudo do meu jeito e como eu estudo, ninguém faz igual. Então, não tem pintor que consiga ser original sem ter aprendido os rudimentos, sem ter ficado bom. Não tem corredor que seja campeão de Fórmula 1, que não tenha aprendido os rudimentos da direção, que não tenha se tornado bom na forma de dirigir e depois se tornou o campeão. Não tem atleta nenhum que simplesmente pula na piscina e consegue ganhar uma medalha olímpica. Isso não existe sob aspecto nenhum da nossa realidade. Então, se você quiser ficar bom naquilo que você está aprendendo, você tem que ter rudimentos de um método, você tem que aprender a usar o método e depois você começa a criar em cima do seu método. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.